Gente, essa roa tá bom Não sei... O avançador está óbvio O cabelo está fechado Puta vida! Ah! Ah! Ok, ok, ok Ok Rhythm is a dancer Dance a sort of change Treating with a map everywhere invade wonders Yes, hell Finance переBLED We lose I'm here to help Hey, hi, hi Theseaanche PUCARIA DIE O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?